Fala aí galera, vivendo na Califórnia, trazendo mais um vídeo pra você e hoje é um dia de Uber na Califórnia e vou te mostrar como é que funciona aqui, vou levar você a uma viagem aqui em Santa Bárbara que é o paraíso da Califórnia, galera, vocês não tem noção, feriado de 4 de julho, né, chegando aí amanhã hoje domingão, amanhã é 4 de julho, um dos maiores feriados dos Estados Unidos, que é o dia da independência esse feriado é sinistro, então vamos pra rua e vamos ver como é que fica e eu vou mostrar tudinho pra vocês, beleza? Não saia daí, fica até o final galera! Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir a você pra tá se inscrevendo no meu canal, deixando seu like deixando o seu comentário que é muito importante, não esqueça de ativar o sininho de notificação galera que também é muitíssimo importante pra que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos pra vocês Primeiramente eu quero mostrar pra vocês uma coisa, eu uso um carro Tiguan, tá, da Volkswagen Volkswagen, a galera conhece aí no Brasil esse carro, ele é tido como luxo, luxo não, conforto, desculpa ele é conforto aqui na Califórnia, beleza? É um carro 2019, 2.0, cara, uma maravilha, o carro é todo lindo sete lugares, tá vendo? Todo limpinho, a exigência aqui, cara, é muito grande com limpeza e organização do carro tem que tá tudo no esquema, eu abri as portas aí pra vocês verem, acabei de dar uma geral nas rodas, tá? Esse papelzinho aqui é pra mim limpar o vidro lá do lado de dentro, beleza? Então, esse é o Tiguan galera, um carro muito confortável, bandeirinha do Brasil aqui, tá? Carro muito confortável, muito bom e eu recomendo pra quem for fazer Uber aqui na Califórnia comprar um desse, porque é um carro muito bom, econômico e vale a pena, beleza? Agora vamos lá pro lado de dentro que eu vou te mostrar outra coisa. Galera, uma outra coisa que eu queria falar que é de suma importância pra você que vai vir fazer Uber aqui na Califórnia um dia cara, é exigência, tem muitos clientes aqui que são muito exigentes, a gorjeta é uma maravilha, paga-se muito bem geralmente eu faço entre 40 e 60 dólares com a gorjeta por hora, beleza? E outra coisa, tem gente aqui galera que pede ar-condicionado rufando, tá? Tem que tá uma maravilha, silêncio, você não pode falar nada com eles e outra, rádio na altura aqui no volume bem baixinho que eles querem ficar de boa então eles pedem muito isso, eu não sei como é que é no Brasil, mas deixa aqui nos comentários e me fala como que é a exigência aí no Brasil, se tem isso. Outra coisa galera, muitas pessoas aqui gostam de te dar a gorjeta em grana, em cash, por quê? Porque você não precisa de pagar imposto, é uma gratificação deles pra você. geralmente eu ganho entre 3 e 15 dólares de gorjeta, às vezes você ganha mais, igual da outra vez aí eu falei no vídeo, ganhei 25 dólares pra fazer uma corridinha de 7 minutinhos e ganhei 25 dólares de gorjeta e foi uma maravilha, foi muito legal e eu gostei pra caramba. Tomara que hoje, como tá perto num feriado muito legal, eu ganhe mais, beleza? Então, vamos pra pista, que o dólar tá nos esperando. Deu uma paradinha, na verdade eu ia começar às 6 e 17, mas eu decidi não começar eu dei uma paradinha pra mostrar pra você, então são 6 e meia, ainda não comecei mas eu quero mostrar pra vocês como que tá a cidade nesse comecinho aí de feriado de 4 de julho tá bombando e eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da cidade, como que é no feriado se liga aí aí galera cidadezinha no feriado, como é que é? loucurada galera, tudo nos bares, restaurante essa cidade aqui, rapazinha, é linda demais, cara eu nunca vi uma cidade igual a essa na minha vida, hein Santa Bárbara é única barzinho cara, olha isso olha como que tá o barzinho lotadão isso aí baros tudo lotado tá tentando vou dar uma volta por aqui vou voltar lá pro outro lado, lá pra vocês darem uma olhada essa aqui galera, é a área que mais tem movimento aqui em Santa Bárbara isso aqui é a área boa pra curtir a noitada, pra curtir uma boa vibe é aqui vamos lá pro outro lado então vou mostrar pra vocês um pouquinho da vibe aqui de Santa Bárbara barzinho lotado também gente na fila é isso aí, ó aqui é a instituição de cervejaria muito boa também aumentaram esse lado aqui, ó porque a galera que gosta de ficar pro lado de fora só vinha ficar aqui de boa, ó aqui estão fazendo outro estabelecimento lá tá a nossa bandeira lá, ó no hotel bandeira do Brasil e é isso aí, o boiadeiro barzinho tá tudo cheio loucurada, pai Califórnia tá bombando agora é pra valer, hein galera vamos lá iniciei aqui, ó 6h35 agora é pra valer eu ia iniciar antes, ó já começou a chamar mas tá um pouco distante, ó pra vocês verem então não vale a pena, beleza? vou aguardar mais um pouquinho tô num lugar estratégico aqui que a gente sempre fica o vidro sujou tudo de novo que eu liguei o o limpador ali, ó chamou aí, ó de novo só que tá me chamando lá pra estação de trem eu não vou porque geralmente estação de trem eles vão pra muito longe eu não quero ir pra longe eu quero ficar aqui por perto beleza? então é isso aí vamos ver no que vai dar vamos esperar um pouquinho aí então galera primeira corrida vou aceitar aqui, ó tá pertinho tá? vamos pegar aí o Omar são dois minutos meia milha né? então tá aí como se fosse quinhentos metros e vamos que vamos e eu vou mostrar pra vocês aí quanto que vai ficar essa corrida ó, são seis e quarenta e três vamos lá aí galera esse é o bom de fazer Uber na Califórnia onde você vem deixar os pessoal, ó é esse aí, ó olha o lugarzinho como é que é, ó olha isso, cara que maravilha, meu irmão é muito lindo, cara, olha é assim que você vem deixar o pessoal, ó as pessoas nas mansões assim, ó de milhões casa de vinte milhões vinte e cinco milhões dez milhões, olha coisa linda ó muito lindo, cara vale a pena, vale a pena trabalhar aqui, ó só a portãozinha automática entra e sai tranquila olha que beleza vem que tem vem comigo que você passa de ano olha que visual, hein estou aqui na montanha agora e tá tocando, galera vamos que rola, hein fala aí, galera então tô dando uma descansada aqui, ó o aplicativo tá ligado e tô deixando rolar um pouquinho aí tô parado aqui, ó dando uma descansada acabei de deixar um cliente mas olha como é que tá isso tá ficando bom, tá vendo a cada hora que passa tá melhor quatro e pouco, três e pouco vamos ver aí tô dando uma descansada aqui porque tô dando uma relaxada de boa tranquilão só tranquilo isso aí, ó cinco minutos vai rolar aí, deixa chamar vamos descansar que daqui a pouco o pau vai comer solto, galera ó olha isso oito onze pegar ali na butterfly levar até a vitória tá longe não dá não rola isso aí vamos que vamos vamos descansar um pouquinho daqui a pouco a gente volta o trabalho deixa rolar aí fala aí, galera é são galera, meia-noite e vinte eu tô parando por hoje, tá? é mas ao invés de eu mostrar pra vocês o que eu ganhei hoje eu decidi mostrar pra vocês o que eu vou ganhar de sexta até segunda eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei quantas corridas eu fiz vou mostrar tudinho na íntegra beleza? então já é, galera vamos que vão vamos descansar que amanhã é feriado 4 de julho o negócio vai ficar bom vamos lá hoje tá bombando e eu vou mostrar pra vocês tá? a continuação aí do vídeo anterior de ontem mostrar pra vocês aí de sexta sábado domingo e segunda quantas horas eu trabalhei e quanto que eu fiz aqui no Uber em Santa Bárbara beleza, galera? como é que tá o gráfico aqui olha isso tá vendo? 4 dólares tudo 4, 2, 3 olha como é que tá bonito o negócio aí ó então esperamos que fique melhor aí pra frente tô com o tanque aí pela metade depois eu vou falar pra vocês qual foi o total que eu gastei de gasolina total de tempo que eu trabalhei e quanto que eu ganhei se vale a pena beleza? então vamos lá são 1h55 vou começar as 2h em ponto e vamos ver quanto que a gente faz aí no domingo beleza? então saia daí fica até o final que o negócio tá bom hein vamos lá fala aí galera voltando aqui hoje de manhãzinha na terça-feira pra falar um pouquinho aí dos meus ganhos no Uber não fiz ontem porque ontem estava cansado estava de noite ia ficar meio difícil pra tá fazendo isso então hoje eu já fiz as contas todinha aqui vou mostrar pra vocês e vamos ver aí os ganhos se vale a pena ou não fazer Uber aqui na Califórnia em Santa Bárbara beleza? se liga aí então galera aqui é simplesmente aquilo ali que vocês viram eu botei aqui os valores tá? o total que eu ganhei o né a gorjeta e o ganho total né enfim tá tudo aqui tudo anotadinho a mesma coisa que tá ali o que que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte eu fiz uma conta louca aqui rápido tá? esquenta não tudo doidado mesmo rapidinho pra botar pra frente vamos lá primeiro dia segundo terceiro quarto aqui tá o total o que que acontece aqui? isso que eu queria mostrar pra vocês tá vendo? eu ganhei 45 dólares a hora aqui na sexta-feira aí no sábado já ganhei 53 dólares a hora no domingo já ganhei 65 dólares a hora e na segunda 62 dólares a hora aí galera aqui vem o negócio certo? deu total de 10 horas tá? em 4 dias de trabalho total de 10 horas em 4 dias de trabalho certo? o que que aconteceu? eu ganhei total de 531 e 49 dólares gastei 100 dólares de gasolina porque dessa vez teve muito engarrafamento e a gasolina é cara então eu gastei mais gasolina eu ganhei o total já tirando a gasolina de 431.49 isso quer dizer que a hora tá saindo a 43 dólares a hora então vale a pena ou não vale? 43 dólares a hora pra você trabalhar vale muito a pena vamos botar aqui que você tira desses 43 aí 5 dólares a hora desse cara aqui pra fazer manutenção do carro isso quer dizer galera que se você tirar 5 dólares ainda você vai ter 30 38 dólares 38 dólares se você tirar 5 aqui por hora pra você fazer manutenção do carro cada hora você tira 5 dólares certo? se eu trabalhei 10 aqui você vai tirar 5 5 né? 10 vezes 5 dá 50 então quer dizer você já tem 50 dólares aqui em 10 horas e esse 50 você guarda pra que você venha fazer manutenção do carro então querendo ou não ainda tá dando 38 dólares a hora tá melhor do que na construção tá? tá melhor do que em outros lugares que você se mata às vezes de trabalhar e não ganha tanto igual você vai ganhar aqui e ficar mais tranquilo entendeu? conhecer pessoas as vantagens de trabalhar no Uber é isso é conhecer as pessoas conversar falar inglês falar espanhol ver culturas diferentes onde teve pessoas do Texas de Londres da Alemanha da Rússia da Ucrânia teve pessoas é da Espanha da Argentina teve pessoas de vários lugares do mundo brasileiro também né? o Pedrão aí de Ipanema beleza Pedro? Pedro se você tiver vendo esse vídeo um abraço aí obrigado aí por vir no meu Uber muito obrigado ter vocês aqui brasileiro obrigado mesmo pelo carinho beleza? Pedro lá de Ipanema hein? é isso mesmo Ipanema? acho que é Ipanema ou Lebron? um dos dois não lembro legal mas abração então então tem muita coisa que vale a pena não é só o dinheiro é você tá com as pessoas você tá conversando você tá melhorando o seu inglês e o outro você fica tranquilo você trabalha de boa vocês vão ver aí que vale a pena realmente galera então é mais ou menos isso daí pro vídeo não ficar muito longo eu agradeço aí a audiência de vocês por vocês estarem aqui sempre acompanhando meus vídeos espero que vocês gostem deixa um comentário aí o que vocês querem saber a respeito da Califórnia tamo junto um abraço vivendo a Califórnia trazendo o melhor sempre vem comigo que você passa de ano estou aqui cê é tipo eu vou lá eu vou lá para a próxima eu vou te dar uma